Ó, fala galera, beleza? Hoje eu vou mostrar Três detalhezinhos dos 100kg Pra você não perder a poção Passa ele pra ele que vai ajudar, ó Ó, o cara chega nos 100kg Pega pra cá, começa pra cá Ó, a primeira vez o cara chega aqui nos 100kg Só mostra um pouquinho, ó O cara chega nos 100kg aqui Aí meio que ele Quer Beleza, chegou aqui nos 100kg Qual é o primeiro negócio que você tem que fazer? Ficar atento É marcar o quadril do cara Pode ser com o cotovelo ou com a mão E com o joelho aqui de dentro, certo? Joelhinho aqui dentro Colado na cintura E o puto do lado fechando Daqui você pode travar Caindo aqui do lado Ou O tradicionalzão aqui Bota dois joelhos no chão e marca o quadril travando aqui Certo? Olha o que eu vou dizer aqui Ó, o primeiro Não é um erro, mas tipo É um detalhe que muita gente pode evitar Quando chega nos 100kg Muita gente tem costume de querer abraçar aqui, ó Beleza? Não é errado Antes de ver, se você abraça aqui E fica aqui O cara joga o braço dentro Batendo aqui Aqui, ó Certo? Então tem cara que gosta de fazer muito isso Então o que eu gosto de fazer Eu jogo Aqui por cima Porque se ele vai jogar o braço Se ele vai jogar o braço Aqui virando Aqui eu consigo tirar o braço No oj ele fica travado no pescoço dele O oj ele até dá uma violão Então Eu gosto de jogar aqui Que a gente vai incomodar aqui no pescoço dele Em contraponto Não tem o que eu De eu levar a inversão, né? Porque aqui não é raspagem Como ele não usa a perna dele É só a inversão Beleza? Essa é a primeira ponta Então Se você chegar aqui Pode ser abrindo o leg Segura aqui, ó E aí você tem um apoio melhor Do que aqui E aqui O cara pode capotar Ó o detalhe também Muito importante Pra quem chegou nos 100kg aqui É o que? Não querer Nem jogar o peso muito pra trás Que aí o cara sobe Ó Ele pode capotar Entendeu? E nem jogar muito o peso pra frente Querendo travar muito a gente O cara capota Beleza? Então Então, ó Você sempre quer fazer o que? O que eu gosto de fazer Quando eu chego na montada Eu consigo jogar o peso No umbigo dele aqui, ó Porque aqui mesmo Se ele tá botando pra lá Vou empurrar Eu tô Travando aqui Então eu não tenho risco Beleza? Então você fica atento Nem jogar muito o peso pra frente Nem jogar muito o peso pra trás Porque é falta de subir Sempre jogar o peso Em cima dele aqui, ó Eu posso querer colar ele no chão Pra não deixar de subir Ó Tá vendo? Aqui ele tá travado, ó Como eu falei Com o superdizinho aqui na cintura Masca aqui o quadril Com o quadril dele Certo? E aqui ele não sai Beleza? Ó O próximo Pessoal O último, né O terceiro passo Que eu ia explicar pra vocês Eu até já falei no começo Mas eu vou reforçar É o lance De travar muito o quadril Muita gente Quando chega nos 100 quilos Quer tanto estabilizar aqui Travar aqui certinho Olha, ó Se eu não travar o quadril Ele consegue empurrar Isso aí Ó Quando Quando eu chegar aqui Eu não posso querer travar aqui Deixar isso aqui muito solto Travar aqui na calça Porque ele consegue fugir o quadril pra fora Ó E repor Aí eu perco a 100 quilos Então Quando eu chegar aqui É lembrar, ó Vou dar só um pouquinho pra cá Pra aquela câmera pegar Ó Quando eu chegar aqui Eu boto o joelho O joelho marcando aqui, ó Dentro E contra a ponta A outra mão Eu boto aqui, ó Fechando Então fica meu joelho aqui Meu quadril também E meu cotovelo Fechando aqui Aí daqui eu matei o quadril dele Sem o quadril dele Ele não consegue Repor a guarda Então ele fica travada Esse é o lance, ó Jogo o peso pra baixo Trava aqui por cima No pescoço Joga a mão aqui, ó Aqui o cara não sai, ó Você não desce aí, Pedro Gosta de rebater Mas ele não sai, ó Tá travado Beleza? Desce aí, galera Vamos